Aê, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela hein Quem tá barulhando é ele mesmo piranha, DJ Vini da Z.O Tira a xota da reta Parecendo nadadora, essa piranha da minha quebrada Nada de peito, nada de bunda Vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de bunda Vai ter que agachar e me dar uma mamada Vai muita putaria porque o pai já tá bolado Então para analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão até lá embaixo Então para analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão até lá embaixo Então para analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão até lá embaixo Então para analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão até lá embaixo Onde você tá, menina Z.O Que quer saber Aquele boquete hoje vai ter TBT Boquete assim Nunca mais achei Boquete assim Nunca mais achei Boquete assim Mais de 8 horas da manhã Tô chegando em casa nessas horas Oi Yuri, onde você tava? No portão te esperando lá fora Era mentira, eu tava na macuna e vendo os varedão Muito louco de retola Menas piruá descendo e subindo russa Nem que conhecemos a pistola Conhecemos e descemos a pistola Conhecemos esse negócio da pistola Menas piruá descendo e subindo russa Nem que conhecemos a pistola Quem tá batulhando é o Ineco Piranha DJ Vini da Z.O Tira a xota da reta P-p-puta